Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, aqui jogando com o Brasil integralista rumo a unificação da América do Sul. Será que a gente vai conseguir isso? Será que é muito ambicioso aqui, galera? Sinceramente não sei. Vamos continuar a nossa campanha, nesse momento nós estamos aqui justificando guerra contra a poderosa Argentina. Eu ativei isso aqui, galera, né? Deixa eu explicar aqui a situação. Eu ativei condições melhores para os trabalhadores, apesar de dar mais fábricas de bens de consumo, ou seja, a gente vai ter menos fábricas edificando as nossas coisas, mas eu ativei isso aqui porque nós precisamos muito da estabilidade semanal, tá? Precisamos muito dessa estabilidade semanal, nossa estabilidade está muito baixa, como eu já expliquei para vocês, a estabilidade é extremamente importante, eu expliquei isso no episódio anterior, né, galera? Galera, no episódio anterior também... Cara, deixa eu já fazer uma coisa aqui, peraí. Como é que está isso aqui? Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilaço. Vamos remover isso aqui, ó. Pra cá. Ip. Faz isso aí, legal. E agora, galera, eu quero dar deployment nessas unidades. Vocês viram pra cá, deploy, pronto, ok. Tira aqui, provavelmente eu estou devendo equipamento agora. Não significa que eu deveria colocar o equipamento exatamente na mão desses caras. Quero eu treinar esses caras? Vou treinar 12 divisões aqui, só pra gente ter alguma coisa treinando. Como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar alguma coisa treinando. Caras aqui, 13, né, porque eu não tenho um completo ali. Pronto, 13. Ah, esses caras aqui nós vamos colocar como um novo exército. Coloca aqui embaixo. Esse cara aqui, a bandeirinha dele vai ser azul. Azul assim, né? Melhor. Azul assim, perfeito, ok. Esse aqui é o segundo exército. Eu preciso de um general pra ele. Eu não tenho. Deixa eu rolar um novo comandante. Gostei, beleza. Como é que é o nome desse cara? Agora, Gastão Brandão, é isso. Nunca perdemos uma guerra com o general Gastão. Ha, ha, ha. Ah, muito bom, galera. Vamos colocar esses caras aqui. Perfeito. E você já vai atacar justamente nessa direção aqui, senhor general Gastão. Pronto, ok. É direto daqui pra cá. Pronto. Ok, né? Deixa esses caras se posicionarem aí. Os exércitos aqui são exércitos um pouco mais fracos, tá vendo? Doze Wishes sem suporte, né? Ah, ele vai ter um pouquinho de problema aqui com o Suprai. Suprai aqui provavelmente vai ser um problema. Mas tudo bem. Trouxe motorização, esforço em exército. A gente não precisa disso. Yes! Fábricas. Mais um slot pesquisa. A gente precisa. Definitivamente a gente precisa. Ah, e eu posso começar a pegar minhas doutrinas aqui também, né? Nós queremos também. Ah, artilharia melhorada. Isso é maravilhindo. Eu poderei, inclusive, melhorar ainda mais minha artilharia. Vamos fazer isso, porque realmente vale a pena. E aqui, galera, eu vou trocar inteiramente, né? Isso aqui pra artilharia 2. Ali a gente tem alguma coisa aqui, tá vendo? Então não tem problema diminuir a produção dela nesse início aqui. Eu vou descer, com certeza, do doutrina de fogo superior. Já comentei com vocês, né? Essa doutrina aqui, com certeza, é uma das mais fortes. Se não, a mais forte do jogo. No final do jogo, quando você tá jogando com motorizado e tudo mais, tá bom. A doutrina de guerra móvel fica mais forte. Mas essa aqui é insanamente forte durante boa parte do jogo mesmo. E no final ainda não perde seu brilho. Então, vamos pegar aquilo ali, certo? Certo. Doutrina pega. Legal. A gente começou a descer na doutrina. Tô feliz com isso. Será que a gente poderia melhorar ele um pouquinho? Poderia, né? A gente... O problema é que é muito caminhão. A gente não tem tanto caminhão assim. E ficar devendo caminhão, a gente fica devendo pra logística. Ah, legal. O cara precisa de muito mais trens do que a gente tem. Isso é preocupante, eu diria. Preocupante. Mas tudo bem. Vamos indo devagar aqui, né? Preocupante, mas a gente se vira. Ah, esses lugares aqui eu tô usando os caminhõezinhos, tranquilo. Mas a gente tem que usar caminhõezinhos só pra isso, né? E o nosso recall. Ah, de fato, talvez, nosso recall não tenha que ser simplesmente um recall, assim. Porque vai demorar um pouco pra gente conseguir um recall melhor. Ele tem menos ataque no rio, menos ataque na selva, por causa dessa artilharia que tá em campo aqui. Se eu tirar o recall, eu tiro bônus de planícies. Bônus que eu tiro, que eu não tô vendo. Tiro aqui de deserto. Bom, aqui a gente não tá lutando em deserto. Planície, deserto e pântano, basicamente, certo? Parece que é isso. Não, pântano ficou aqui, hein? Só planície e deserto mesmo. Só que eu perco ali também o bônus em montanhas, em colinas. Repara, tem um bônus de movimentação ali que eu perco, ó. Tá vendo, galera? Legal. Vai colocar recall? Tô pensando ainda, galera. Porque ao invés de colocar recall, nós poderíamos colocar manutenção, por exemplo, né? E manutenção aqui pra gente seria insano. Como é que eu ainda não pesquisei, né? Como é que eu ainda não pesquisei? Será que vai dar tempo de pesquisar? Deixa eu ver quantos dias eu tenho. Não vai dar tempo. Ok, não vai dar tempo. Eu tenho essas coisas aqui pesquisando, que tá em 27 dias ainda. Esse cara aqui vai ficar pra outras coisas. É, não vai dar tempo mesmo. Doutrina naval, legal. Salvo engano, deixa eu até lembrar. Você é muito bom pra submarino, não é? Exato. Você é muito bom pra submarino. Então, vou com você também. Desbloqueie aí, tranquilo. Isso aqui tá pedindo pra eu trocar isso aqui, né? Não vamos trocar ainda, não. Cara, eu vou continuar produzindo bastante equipamento de suporte. Porque, assim, a gente vai precisar, galera. A gente vai precisar. Equipamento de infantaria a gente vai capturar. Assim que a gente capturar nossos inimigos. Você acaba pegando bastante equipamento de infantaria. Mas não são todos que fazem equipamento de suporte. Assim, de uma maneira mais insana. É, destino da Tchecoslováquia já? Uau! Segunda guerra tá quase estourando já, galera. Ih, meu querido. Tentando ajeitar um negócio aqui. Só um tempinho. Aqui, talvez. Aqui, legal. O amarelo mesmo que eu quero descer. Desce daqui. Esses caras vão tacar aqui por baixo. Esses caras vão tacar aqui por cima. Legal, né? Nossas fábricas estão paradas. Legal. Eu acho que eu posso começar a fazer algumas fábricas militares agora, galera. Realmente acho. Cara, aqui nem bônus tem. Tá zoando. Mais umas aqui, então. Mais fábrica. Uh, faltou uma fábrica. Bom, uma fábrica civil a gente tá fazendo aqui, né? Tá bom. Vamos começar a fazer fábricas militares aqui. Aqui não. Só 40%. Esses outros lugares aí. Tranquilo. Vamos começar fazendo essas fábricas militares aí. A gente tem bastante fábrica civil agora. Não é assim. Nossa, como eles estão militarizados. Não é? Já é alguma coisa. Uh, deixa eu parar esses caras aqui. Por favor. Para a gente treinar. Uh. Thank you. Para a gente treinar. Uh. E talvez... Cadê meus aviõezinhos também? Inclusive agora só 19 caças. A gente não tá produzindo caças, né, galera? Ó, vocês já não estavam treinando. Ok. Por que, galera, que eu tô fazendo isso? Eu preciso juntar combustível de novo, tá? Identificação nível 3. Maravilhindo. A gente vai edificar mais rápido. Pega mais indústria concentrada aqui porque sim. Ah, mas você não ia colocar equipamento de... Companhia de... De manutenção? Cara. Ia, mas não vai dar tempo. Então deixa quieto. Ia, mas não vai dar tempo. Eu queria uma unidade só desse cara aqui. Só que consigo. Você vem pra cá. Direto pro azul. Eu quero só uma unidadezinha. Thank you. Pronto. Vendo o Raster. Pronto. E ficou duas de 24 aqui, galera. Legal. Faço de pesquisa extra. Maravilhindo. Gosto disso aqui, hein? Gosto disso aqui. Isso aqui, inclusive, me permite, por exemplo, pesquisar isso aqui. Vai rápido. 220 dias aqui já. Ou 200 dias aqui. Uh. 200 dias pra pesquisar mais rápido. Eu gosto da ideia. Cara, vamos com companhia de manutenção de uma vez por todas. 164 dias. Eu realmente acho que manutenção aqui vai ser bom pra gente, tá? Capturar equipamento, etc. Realmente vai valer a pena. Quantos dias aqui? 295. Ainda faltam 70 dias. E aqui falta 45 dias. Legal. Vai dar pra declarar guerra nos dois juntos. Agora, essa questão. Quero eu declarar guerra nos dois juntos de fato? Talvez a resposta pra essa pergunta seja não. Vamos pegar aqui esforço naval pra gente ganhar esses três estaleiros, galera. Depois a gente vai descer mais em doutrinas lá, tá? Depois a gente vai tentar pegar mais bônus de doutrinas na árvore genérica. Tem uma galera falando, né? E assim, eu entendo a reclamação da galera. Tem muita gente que reclama falando que é incrível como o Hearts of Iron 4 não entrega uma árvore de talento, uma árvore de foco decente pro Brasil. Ok? Eu realmente entendo o que vocês querem dizer aqui. Cara, deixa eu pegar esse teórico aqui porque senão eu vou gastar com outra coisa. As doutrinas terrestres, porque a gente tem que começar a pegar as doutrinas, galera. Rapidinho. Tem uma galera falando isso aqui nos comentários. E eu concordo com você, tá? É uma pena não ter uma árvore um pouco mais elaborada, tá bom? Eu realmente concordo com isso. Contudo, galera, contudo, eu acho também que falo que a árvore genérica, essa árvore genérica aqui, ela é mais forte do que muitas árvores especializadas que tem no jogo. Assim, muito mais forte do que muitas árvores especializadas. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo clássico. Essa árvore genérica é muito mais forte do que a árvore da Itália, por exemplo. Tá bom, a Itália tem uma das piores árvores do universo, mas é muito mais forte, tá? Deixa eu ver, eu joguei com uma outra nação que tinha uma árvore especializada também, mas que essa aqui é a melhor. Não tem mais efetivos que a coletividade, tá bom? Será que é Portugal? Não me lembro. Eu joguei com uma nação esses dias que a árvore genérica é mais forte. Acho que foi com a Turquia, galera. A árvore genérica, ela é mais forte do que a árvore da Turquia hoje. A árvore da Turquia hoje foi Turquia ou Bulgária? É um dos dois, galera. Eu realmente não me lembro qual foi o último que eu joguei. Foi a última campanha que eu fiz. Ou foi de Bulgária, ou foi de Turquia. E eu sinceramente acho a árvore genérica mais forte pra esses caras. Deixa eu ver. Tá com a árvore genérica também? Não. Ah, talvez seja da Bulgária, galera. Talvez seja da Bulgária. Não sei. Por que, galera? Porque você consegue evoluir mais no jogo, certo? Utilizando a árvore genérica do que utilizando aquelas outras árvores. E eu entendo. Aquelas árvores estão muito mais focadas no conteúdo histórico, né? Nas coisas que aconteceram ali historicamente falando. Só que, cara, nem sempre o histórico é o melhor, entende? Nem sempre o histórico é o melhor. Então, sei lá. Eu entendo a galera que tá triste, tá? Eu entendo de verdade pra galera que tá triste. Só que, assim, tem coisas melhores, tá? Eu vou pegar aqui logística também. Vou pegar logística de uma vez por todas pra gente começar a economizar equipamento. Porque, querendo ou não, nós não somos uma potência criadora de equipamento aqui. Vocês podem ver, não tá sobrando equipamento. Geralmente tá faltando equipamento. Então, logística e manutenção pra gente vai ser bem decente. São os dois caras que eu vou utilizar. Lembrando que logística utiliza caminhões, né? Então, tem toda essa parada aí. Vamos devagarzinho aqui. Inclusive, a gente já tá com 289 caminhões de reserva. Isso é bom, porque a gente vai utilizar. Tanto pra... Pra recall, eu realmente quero tentar utilizar os carrinhos, né? Não tem muitos aqui, a gente tá produzindo poucos. Mas seria maravilhoso. Deixa eu colocar mais um desses caras aqui, ok? Na Argentina já tá pronta. A gente já pode declarar a guerra neles. Dia 11 de agosto, certo? Dia 11 de agosto, 39. 11 de agosto, 39. E você, falta alguns dias. Cara, eu já vou declarar a guerra na Argentina. Pera aí. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar esses navios aqui, hein? Esses navios, por favor, protejam aqui. Pera. Não, 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 não. O que você tá fazendo, cara? Não, 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 não. Ó, é o seguinte. Aqui e aqui. Pronto. Eu quero que você me ajude nas invasões navais nesse lugar, certo? Certo, né? Vamos ativar os dois ataques aqui. Você tá com... Não, não tá. Também não tá. Não tá, ok. Vamos declarar a nossa guerra. Declara a guerra aí. Chama, ok. Perfeito. Salvamos. Legal. E eu espero que esses caras aqui partam. Parte? Partiu? Partiu? Partiu ou não partiu? Não partiu, galera. Não partiu. Aparentemente a gente tem menos controle naval do que... Do que... Sério? Do que a Argentina? Tá zoando. A Argentina tem mais navios do que eu? Porra, meu. Tá bom. Vou fazer a Argentina de puppet. Quero utilizar os navios dela. Ah, não. Saiu. Partiu. Não tem, não. Não tem, não. Não tem. Partiu, galera. Partiu. Esses caras indo. Legal. Já chegamos aqui, ó. Eu preciso primeiramente, né? Primariamente conquistar isso aqui. Primariamente conquistar isso aqui. Que é o... Um ponto naval aqui pra gente ter entrega de suprimento. Importantíssimo. Entreguei. Perfeito. Ah, vamos vir pra cá. Aliás, defende ali. Você pode vir pra cá. Tem gente chegando aqui. Tem gente chegando aqui. Aqui nós achamos resistência, tá vendo? Resistência aqui. Mas o porto tá aqui embaixo. Então, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá de boa. Você pode vir pra cá. Você já tá vindo também. Legal. Na verdade, você venha... Vem pra cá mesmo. Ok. Legal, galera. Então, esses caras aqui estão otimamente bem, tá? Deixa eu tirar todas essas linhas. Todas essas tranqueiras aqui. Vocês, por favor, façam uma linha aqui, né? E vocês vão atacar nessa direção. Por que que isso aqui é importante, galera? Porque isso aqui vai fazer com que esses caras se dividam, tá? Eles têm que dividir a tensão aqui. E dividir a tensão é uma das piores coisas que pode acontecer nesse jogo. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ajude a pegar ali. Tá bom. Esses caras estão sofrendo um pouquinho. Legal. Meus naviozinhos. Vocês. Eu posso simplesmente fazer isso, né? Pode sentar lá. Senta lá. Esses caras estão invadindo. Espero que sim. Estão invadindo. Legal, né? E agora eu dividi a tensão deles. Eles estão realmente num bico sem saída aqui. Deixa eu ver uma coisa. A entrega de suprimento aqui. Eu não sei de onde tá vindo suprimento. Eles estão sem saída. É que eu não sei de onde estão vindo. Não tá vindo, né? Não tá vindo suprimento pra esse cara. Tá tranquilo. Ah, deixa eu ativar o forçar ataque aqui. Que ajuda bastante no nosso avanço. Interessante ativar a defesa também. Atira a defesa também, vai. Tem alguns lugares aqui defendendo e tal. Ah, beleza. Uhum. Agora espera aí. Oito divisões. Aqui eu tenho uma divisão. Só uma divisão eu não quero. Deixa eu ver de novo. Aqui eu tenho uma divisão. Vamos tirar também, ok. Agora sim, galera. Pegar esses caras. Vamos esticar essa linha. Tem que organizar essas linhas aqui. Senão dá ruim, galera. Não realmente dá ruim. Esses caras aqui, por favor, entrem aqui. Legal. Certo? Certo, né? Perfeito. Todo mundo entrou lá. Todo mundo entrou. Todo mundo entrou. Tranquilo. Perfeito. Cara que pode me dar algum problema. Legal, né, galera? Assim eu dividi completamente aqui a tensão desses caras. Eles realmente não tem muito o que fazer. Esse cara ele tá ganhando aqui, mas ele tá perdendo aqui no avanço. Esforço naval. Legal que assim a gente pegou os estaleiros, né? Muito bom. Eu quero agora pegar o esforço em doutrina, tá vendo? Vai me dar 5%, 50% de redução. Isso aqui vale a pena, né? A gente vai comprar doutrinas aqui um pouco mais barato. Seria interessante vocês chegarem pra cá. Quanto tempo pra justificar aqui? Mais alguns dias. Seria bem interessante cortar isso aqui na real. Vou cortar aqui. Seria interessante cortar ali. Definitivamente seria. Você também, se você quiser, você pode cortar aqui, por favor. Viu? Vamos tentar funilar esses caras. Tentar funilar esses caras. Tem uma galera aqui em Buenos Aires. Invadir Buenos Aires vai ser um pouquinho mais difícil. Ao invés de você vir pra lá, era melhor você conquistar aqui. Porque aqui tem uma saída de supply, tá vendo, galera? Aqui tem uma boa saída de supply aqui, ó. Se eu conquistar aqui e aqui, tô feito. Cortei todo o supply. Aqui vai pra galera. Vem que você... Por que que você... Por que vocês não estão invadindo aqui? Tá zoando, pô. Os caras tão zoando. Os caras tão zoando. Agora que eu acho que esses caras zoam. A famosa zoeira never end, alguma coisa assim. Vamos cortar o supply de todo mundo aqui. Corta o supply. E aí? Você tá vindo. Tá indo pra frente. Não dá nada. Faz parte daqui. O cara aqui tá sozinho. Essa unidade que pode combater é essa. Bom. Pega uma ajuda aí, então. Que a coisa tá feia. Você vem aqui pra cima. Pra algum lugar. Talvez combater aqui. Perfeito. Combate aí pra travar esse cara. Pode fazer isso, isso. Mas vai pra cá, vai. Invadir aquilo ali. Os caras aqui já estão tendo problemas. Você vem pra cá. E... Por enquanto é isso. Você tá indo pra onde? Faz parte daqui, vai. Faz parte daqui. Vai, faz parte daqui. Pronto, ok. Esse cara tá vindo pra cá. Isso aqui é uma base naval, certo? Tá vendo os dois? Não faz sentido. Sinceramente não faz sentido. Mas tá bom, né? O cara tá indo, tá indo. Pronto. Abandonou o poço dele. Vem pra cá e pra cá. Daí os caras que já capitulam. Certo? Certo, né, galera? Tranquilex. Falta Córdoba ali pra gente pegar. Você venha pra Córdoba. Tem algum outro lugar aqui. Tem esse lugar aqui. Vocês que estão atacando aqui loucamente. Ao invés de atacar aqui, vem pra cá e pra cá. Pega aquele ponto ali de interesse. E pra mim tá ótimo. Ante-água. Por que que esse cara não entrou em combate aqui? Não faz nem sentido. Já ataca aqui. E esse cara que tá full, pause esse cara. Pronto. Vai ser um pouquinho mais complicado de ganhar isso aqui, né? Um pouquinho mais complicado. Tá. Passa aqui e aqui. E aqui. Pode ser isso. Não vamos atender esse pedido. Tá atacando aqui. Que não é necessário, na real. O ataque aqui é bem desnecessário. Tá subindo pra Córdoba. Tá ok. A gente já pegou o Rosário. Legal. Tá ok, né, galera? Objetivo de guerra disponível. Até quando? Tem que ficar de olho nisso aqui. 14 de setembro. Tá bom. Eu tenho algum tempo aqui pra terminar essa guerra primeiro com a Argentina. E então declarar a guerra na nossa amiga ali. Ver se tem algum ponto de interesse pra cá. Não. Estão sofrendo, né? Que coisa. Pegar isso aqui e vai. Você. Ajuda aqui e vai. Deveria estar atacando aqui, mas whatever. Tá indo em Córdoba. Realmente agora vai ficar Tucumã. O cara tá indo pra lá, né? Tá indo pra lá. Tem que esse cara aqui vai ser chutado pra trás. I don't know. Tem mais experiência de exército aqui. Depois a gente usa. O cara aqui ficou sem organização total, né? Total sem organização. Eu preciso começar a atacar aqui a capital de fato. Esse cara aqui tá sendo empurrado, mas bem devagar. Tá bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio. A gente vai encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua aqui com a nossa campanha, né? E eu espero que a gente consiga aqui capitular a Argentina de uma vez por todas pra então declarar a guerra no Chile. A guerra no Chile é um pouquinho mais tranquila, eu acho. Porque ele não tem exército suficiente pra preencher toda a lacuna dele aqui, né? Lembrando que eu não vou fazer a anexação completa na Argentina porque eu quero utilizar os navios dela. Ela tem alguns navios aqui. e eu quero esses navios pra mim, então eu vou fazer alguma parte dela aqui de puppet. Tudo bem? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Aka. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.